Radei Krishna, hoje o passatempo vai ser sobre o Prima Sarovara, o amor líquido de Rade Krishna. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa feita, Rade Krishna e os seus amigos e amigas, eles se encontraram numa região ali bem às margens de um rio, um rio bem limpo, cristalino, que estava ali, e Rade Krishna se sentaram num assento todo cravejado de pedras preciosas. Então ambos se sentaram ali, começaram a rir e conversar, e as amigas e amigos de Rade Krishna se sentaram ao redor deles, formando uma espécie de roda. E aí eles começam a conversar, rir, cantar. E enquanto isso, uma abelha enorme, uma abelha muito grande mesmo, ficou tentando pousar no ouvido de Iradarani, ali, bem aqui, assim, nessa parte de cima, assim, ela ficou tentando pousar ali. Irada estava ali conversando com Krishna, começou a se incomodar com aquilo, e a abelha não desistia, ficava ali, zuz, zuz, zuz. A Irada começou a se assustar, ficar um pouco nervosa, porque ela estava com medo da abelha, ficava tentando espantar esse abelhão, e ele não ia embora. Aí nisso Krishna falou, Ora, Iradarani, deixe essa abelha saborear da sua doçura, por que você está com medo? Aí nisso, o Madhu Mangala, que era um dos amigos deles, ele levantou e foi tentar espantar aquela abelha para parar de incomodar a Iradarani. Aí Madhu Mangala ficou ali, fazendo assim, e a abelha foi embora. Aí quando ele voltou, porque eles se afastaram um pouquinho, até a abelha sair de perto ali das margens do rio, e parar de incomodar a Iradarani, Madhu Mangala voltou e disse, Pronto, Urada, agora Madhu Sudana foi embora. Madhu Sudana é um dos nomes de Krishna, então é um outro nome de Krishna. Só que Madhu significa também mel ou doçura. Então, quando Madhu Mangala estava falando, Ah, Madhu Sudana já foi embora, ele estava se referindo à abelha, uma outra maneira de se chamar uma abelha. Só que Iradarani, quando escutou Madhu Sudana, ela está sempre pensando em Krishna, apaixonada, ela pensou que Madhu Mangala estava falando que Krishna havia ido embora. Só que detalhe, Iradarani estava sentada no colo de Krishna, naquele assento cheio de pedras preciosas ali, cravejadas, de joias cravejadas. Ela estava sentada no colo dele e ela estava sempre tão absorta em Krishna, que quando ela ouviu aquilo, ela achou que fosse Krishna. Nossa, agora Krishna foi embora. Foi assim a leitura de irada, foi assim que ela interpretou o que Madhu Mangala havia dito. Nisso, ela começa a demonstrar sintomas de amor estático. O amor estático é o amor de êxtase, aquele amor profundo. O que acontece? A pessoa desmaia quando ela tem esses sintomas, que é uma coisa tão gostosa e tão maravilhosa que ela desmaia. Só que Iradarani ali também estava triste porque ela estava com saudade de Krishna. Afinal, ela achou que Krishna havia ido embora. Então, ela desmaiou e, mesmo assim, sem consciência, ela começou a falar Oh, Krishna, não me deixe, não vá embora. Você é a minha própria vida. Oh, meu querido de olhos de lótus. Oh, meu querido enegrecido. Por favor, volte, né? Porque ela estava se referindo a Krishna. Aí, o que aconteceu? Krishna, com Rada ali no colo, ela estava ali desfalecida. Ele começou a ver aquilo, aqueles sintomas de amor de Rada. E ele mesmo entrou nos sintomas de amor, nos sintomas de prema estático, que é o amor estático. O prema é amor. E ele também, ele começou a chorar, chorar, chorar sincopiosamente, vertiginosamente. E as lágrimas de Krishna eram tantas, que o olho dele ficou embaçado e ele não conseguia enxergar que Iradarani estava ali desmaiada no colo dele. Aí, nisso também, ele acabou desmaiando. E aí, até as próprias amiguinhas, os amigos e amigas de Rada e Krishna, que estavam ali em roda ao redor deles, vendo toda aquela cena, eles também acabam desmaiando. Só que Rada e Krishna, quando eles estavam ali desmaiados e chorando e tal, eles choravam tanto, até Rada ali desmaiada, ela chorava tanto, e Krishna chorava tanto, que as lágrimas eram assim, como se fosse uma tormenta, como se fossem torrentes de chuva. E elas começaram a entrar, as lágrimas começaram a entrar lá no rio, que eles estavam às margens do rio, e começou a transbordar. E essas lágrimas se misturaram ao suor de Rada e Krishna. Porque eles choraram tanto, tanto, sabe quando você chora tanto, que você chega a transpirar? Pois é, foi bem isso. Rada e Krishna choraram tanto, que além das lágrimas, eles também começaram a suar. E o suor misturado às lágrimas caía no rio, e o rio começou a transbordar. O tamanho era a quantidade de suor e de lágrimas. Aí todo mundo ali desmaiou, né? Rada desmaiou, Krishna desmaiou, os amigos ali que estavam ali ao redor, desmaiaram também, vendo aquela cena. Aí, os papagaios de Rada e Krishna, que o papagaio de Krishna se chama Shuka, e o papagaio de Rada se chama Shari. Aí, eles vendo toda aquela cena, os papagaios lá do alto de uma árvore, que estava bem ali pertinho, eles começaram a chamar, né? Para os seus queridos e amados donos. Então, o papagaio de Rada começou a chamar. Rade, Rade, Rade. E o papagaio de Krishna começou a chamá-lo, né? Krishna, Krishna, Krishna. Aí, quando Rada escutou o nome de Krishna entrando no ouvido dela, né? Emitido ali pelos sons dos papagaios, né? Ela recobrou a consciência. E aconteceu o mesmo com Krishna. Quando o nome de Rada entrou nos ouvidos de Krishna, ele também recobrou a consciência. Aí, nisso também, os amigos e amigas que estavam ali ao redor, foi todo mundo ali recobrando a consciência também. Aí, quando Rada e Krishna acordaram, né? Devido ao som do nome um do outro, eles viram que estavam ali juntos, né? E se abraçaram, assim, super forte, assim, bem gostosinho, né? Feliz de estarem juntos de novo. Só que a real é que eles nunca se separaram. Eles estavam o tempo todo ali junto um com o outro, só que eles não perceberam por causa do sintoma, assim, de êxtase do amor, né? E, como eu havia dito, né? Os amigos e amigas também recobraram a consciência ao ouvir o nome de Rada e Krishna. Aí, todo mundo ficou feliz de novo. Todo mundo começou a conversar, a cantar, a dar risada. E essa é a história, então, do Prema Sarovara, né? O rio do amor líquido de Rada e Krishna. Então, até hoje, lá na Índia, existe esse lago, né? Na verdade, é um lago, né? Que chama Prema Sarovara. Que ele é um lago que foi criado devido às lágrimas de amor e de separação de Rada e Krishna, juntamente com o suor deles, né? Que é esse suor também de amor e de separação, como se fosse uma espécie de saudade e de amor ao mesmo tempo. E existe até hoje esse local lá. É muito bonito e falam que quando você entra nesse lago, ou quando você pega a água do lago e coloca na cabeça, você é abençoado ou você pode ser protegido também, né? Então, é auspicioso você ou entrar nesse lago, ou você pelo menos vê-lo e pegar um pouquinho da água e jogar em alguma parte do corpo. Geralmente, eles colocam na cabeça, né? Ou na testa, ou em sinal de respeito. Então, essa é a história do Prema Sarovara. O lago que surgiu com as lágrimas e suor de Rada e Krishna. Muito obrigada e Rada e Krishna!